Você conhece a Globo? Porque a gente é muito mais do que uma empresa de conteúdo. A gente não é uma, mas várias marcas que juntam emoção com tecnologia. Que rendem conversa, vídeo, áudio, meme. Do plin ao play, do play ao display e do display ao nem sei. Tudo isso de um jeito cada vez mais forte, mais próximo, mais nosso. A gente se conecta tanto, porque coloca você no meio de tudo o que a gente faz. Muito prazer, Globo.